Comprei, gostei, amei, vou mostrar pra vocês a poltrona giratória que acabou de chegar. Eu tô amando o conforto, o design, é algo assim. Olha aqui a bichinha, olha aqui. Vou mostrar pra vocês o que é que essa bichinha aqui faz. Não vou, não vou divulgar nome de loja porque eu não ganhei pra isso. Não ganhei pra isso, certo? Ah, eu quero, eu quero, eu quero... Não, não quero nada, vamos lá. Não sei o que, aqui ó. Olha, pode até 150 quilos, tranquilo, olha. Agora, veja só, veja só. Aqui, ó só, ó, ó. Peraí, peraí, peraí. Ó. Filma o cachorro, filma o cachorro. Filma o cachorro, ó. Agora outra coisa que ela faz aqui, ó. Opa. Opa. Roda aqui, filha, um pouquinho assim de lado, Dodora. Minha assistente, minha filha, parou. Não, 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 roda assim, não. Volte, volta, volta. Eu tô tonto. Eu tô tonto. Eu tô tonto. Distonte. Tá bom, tá bom. Parou, 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 assim, assim. Ó, aqui, tá aqui. Você tá aqui aí, quer... Não, quero dormir, como é que eu faço? Só assim, ó. E nem cai. Não cai, entendeu? Super, mega, confortável. E gira. Gira, 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 gira. É que ti. Pra voltar isso aqui, faz o quê? Pra voltar isso aqui. Ó, pra voltar, já voltou. Entendeu? Pra fechar, ó. Pronto. Acabou. Agora experimenta, minha filha. Agora minha filha vai experimentar também. Por favor, curta, comenta, compartilhe. Que sataraújo, tá bom? Vai lá. Você, vai lá. E aí? Eu não sei pegar aqui. Pegando aqui, vamos lá. Primeiro. Roda, roda, jequiti. Roda, roda, jequiti. Ela é toda assim, ó. Ela vai pra lá e vai pra cá. Olha aí. Ela deve ser boa pra quem brinca de videogame, né? Vamos lá. Vamos aqui. Bota o pé aqui embaixo. Isso. Assim ela tem que cobrar, é? É. Ah. Tá gostando? Uhum. Epa. Não, não vira aí. Não vira aí, ó. Viu? Hã? Bota a faculdade hoje não, fica aqui mesmo. Entendeu? Não vou fazer a prova que eu tenho que fazer hoje. Ó, 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 ó. A gente tá procurando um canto porque eu tô querendo colocar no meu estúdio, que eu tô fazendo no estúdio, né? Pra quem não sabe. Mas aí, vem aqui, filha. Vai que vier. É. A gente tá montando aqui. Queria colocar aqui no quarto, mas não vai dar certo. Certo. Vamos pra um aqui. Vamos aqui. Vem cá. Ó. Nós temos, nós temos, nós temos, nós temos, esse espaço aqui. Vem cá. Vem cá. Aqui a gente tá em construção, nosso quarto aqui, certo? Nós temos aqui, dá acesso à varanda, lá fora. Muito ventilado. Parece que tem um mar aqui na frente. Aí nós temos esse espaço aqui, ó. Certo? Na opinião de vocês, eu deveria colocar aquela cadeira aqui, porque dá pra caber aqui, ó. Cabe aqui, é o frigobar aqui. Não cabe? Cabe. Lembrando que a gente vai ter que ter uma mesinha aqui, quando a gente quiser ir. Aí mesmo, pra jantar. Pode botar uma mesinha aqui. A arquiteta botar uma mesinha aqui na varanda. Aqui, né? É. Gente, olha. O rapaz tá ripando aqui, ó. Tá ripando. Essa porta aqui, é de maracatiara. Tá aqui, borrudo. É, vai limpar. Só que... Murai-catiara. Murai-catiara. Essa porta aqui vai ser dessa cor aqui, entendeu? Vamos laminar ela dessa cor, porque não cobrou, não. Não cobrou, não. Quando colocamos, era a mesma cor. Com o tempo, o verniz foi secando e deixando a madeira vermelhinha. Vem cá, fia. Aqui, da mesma forma, ó. Entendeu? Aqui é o closet. Tá bagunçado. Tá bagunçado. A gente tá construindo agora, né? Esse mundo é pra cá ainda. O closet, ele vai daqui até lá o final, né? E aqui... O banheiro, ó. Entendeu? Tá montando também. Escada, tudo. É. Aqui, ó. Aqui vai ser espelho, espelho e espelho. Tipo aquele espelho, espelho meu. Tá? Aí aqui... É o box. Aquele chuveiro lá provisório. Entendeu? Só pra vocês terem uma ideia. Tem gente diz assim. Você compra pela internet? Compro. Olha. Pera aí. Vou mostrar aqui a vocês aqui, ó. Esse vaso aqui. Aqui onde eu moro. Todas as lojas físicas. Só pra vocês terem uma ideia. Três mil e cinquenta reais. Todo canto. Três mil e cinquenta. Encontrei na China. Disseram assim. Homem não vem não. Digo, vem. Sabe o contrário da China? Trezentos e poucos reais. Com tudo. Com taxação. Tudo em cima deu oitocentos e cinquenta reais. Tá aqui. Oitocentos e cinquenta reais. Oito. Diga aí. Ó. E ele é... Ele é... Como é que se diz aqui? Eu não lembro o nome não. Mas é a tampa vai descendo aos poucos. Ele desce lentamente, né? Ó. É. Minha gente. Tão entendendo? Tão entendendo? Olha. Três mil e cinquenta. Três mil. Eu comprei de oitocentos. Na internet. Veio. Veio da China. Veio da China. Bem direitinho. Não veio nada quebrada. A coisa é aclopada. Nela mesmo, ó. Ó. Bota aqui de lado. Bacia acoplada. Bacia acoplada. Como é que chama? Bacia acoplada. A acoplada nela mesmo, ó. Entendeu? Ah, pois é. Oitocentos e poucos reais. Entendeu? Vamos lá? Vamos lá? Bacia fechada. Essa bicha aqui. Como é que faz que o homem ensina a gente? Ah, é assim. Pera aí. Aqui assim. A gente faz assim. Tá aí embaixo. Pra ela ir dobrando. É. Pra ela ir entendendo que ela é um putinho. Ela tem que... Ela é. É. Como o rapaz... Como o rapaz... Como o rapaz viu montar ontem... Alexa, tá funcionando? Tá. Vamos ver aqui se... Ei. Agora aqui eu gosto de conversar com esse... Vamos ver. Pera aí. Alexa, que horas são? São 11h35. Alexa, o que você apresenta hoje pra... Pra o almoço? Que o que... Uma coisa boa pra almoçar hoje. Certo. Para fazer jantar, recomendo arroz de Seara, que rende 4. O que quer fazer? Começar a receita? Enviá-la para o seu telefone ou ouvir a próxima receita? Não. Eu queria... Ouvir a próxima rece... Não. Alexa, faça o seguinte. Alexa. Passe pra mim uma rece... Uma receita é de polenta de Seara, que leva 28 minutos para preparar e rende 4. Alexa, calou. Parou, Alexa. Alexa, parou. Alexa. Passe a receita pra mim de um... Aquele peixe, como é? Tilápia. Uma receita com peixe tilápia, Alexa. Alexa. Alexa, receita com peixe tilápia. Certo. Para fazer peixe tilápia, recomendo peixe no forno tilápia, de tudo gostoso, que leva 50 minutos para preparar. O que quer fazer? Começar a receita? Enviá-la para o seu telefone ou ouvir a próxima receita? Alexa, diga meu nome completo. Não sei como posso ajudar com isso. Diga Sátrio Araújo. Alexa, Sátrio Araújo. Diga. Tocando músicas de... Não, não, não. Alexa, desligar. Tem direitos autorais. Tem direitos autorais. Não, não, não. Alexa, tem direitos autorais. Vamos embora. Vamos embora. Tchau, Alexa. Tchau, 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 tchau. Tchau. Desliga aqui. Tchau. Filma aí, o cachorrinho. Já foi quanto tempo aí? Nove minutos. Eita, tá bom, né? Eu vou despedir aqui de vocês. Curta, comenta, compartilhe. Sátrio Araújo. Tamo junto. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.